E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que tem pra mim E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo E sabe-se que, meu amor, é só o cantor desse que eu te amo Obrigado.